Fonte Viva, capítulo 31, Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros soarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muito que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor, que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita. Mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do futuro.